Estou na Brucobela, galera! Estou vendo o começo agora, né? Olha, Léo! Olha,!? Estou na Brucobela, você está passando! Estou nascendo mais volta! Estou nascendo mais volta! Estou nascendo mais volta! Vamos subir ali em cima, vamos descer! Vamos, vamos! Pegu! Vai, segura bem forte! Você passa! Você sabe? Você sabe? Ah! Desça! 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 O que foi? Travou! Valeu! Não, se é por trás, é por lá. Tamo junto galera, é nóis, hein mano? É, tive que abrir uma companhia de novo pra vocês, né? Tô sabendo que ir mais por meio. Tô falando tamo junto.